Toma aí, domingo de manhã, nada melhor do que pescar, para tirar o estresse, olha a pescaria dos caras. Ele pisa com os bicos do dedo, mas pisa no céu, olha lá. Por isso que as meias dele rasgam na frente. Olha só pescado tudo, olha a pescaria, né? Vitório, Vitório está velho, olha lá, olha a preparação, mas ele não alinhou as patas, geralmente fica alinhadíssima assim, olha, ele está perdendo a postura já, o alinhamento. E o último, não é o último, tem mais dois. Olha, 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 vai pescar, mora em São Paulo, faz um ladinho desse aí, olha. Tá louco, né? Esquisito, né? É esquisito. Vamos terminar com essa imagem aqui, olha. E aí Tchau, tchau.